Achamos em Minas, vamos conhecer agora os segredos das receitas de pão de queijo de quatro cidades mineiras especializadas nesse símbolo gastronômico do nosso estado. Ê, trem bom, balança aí! E hoje é dia de falar de uma daquelas grandes paixões dos mineiros. Uma paixão que nos deixa com água na boca. Vai bem com cafezinho, com suco, com chá, vai bem recheado com linguiça, queijo canastra, geleia, não importa. Todo mineiro é apaixonado. Hoje é dia de falar de um bom pão de queijo. E pra falar sobre essa delícia, vamos dar uma volta por Minas Gerais. E vamos começar lá pela capital do pão de queijo, pela cidade de Paracatu. Vamos falar com o Pedro. Ei, Pedro, tudo bem? Tudo bem? Então, Paracatu é considerada por muitos a capital do pão de queijo. E muita gente fala que o pão de queijo aqui é feito de maneira diferente, por não ser escaldado, como nas demais cidades, e é o que deixa o nosso pão de queijo com sabor melhor. Aqui se produz muito leite, muito queijo. Então, aí é a origem do título. Então, assim que chega na cidade, todo mundo é obrigado a parar pra tomar um cafezinho com pão de queijo. Aqui em Paracatu, se consome muito mais pão de queijo do que o próprio pão francês. Então, a produção é em grande, grande escala. Agora, vamos lá pra Areado, distrito de Patos de Minas, conversar com a Marli, que faz um pão de queijo gigante, né, Marli? Aqui a gente é uma comunidade pequena, né, que a gente, há 25 anos, né, que eu já faço o pão de queijo. Uai, aqui a gente faz o pão de queijo gigante, né, esse aqui eu fiz só de 800 gramas. Mas a gente faz ele do tamanho que a pessoa pede, né? O pessoal vem de longe pra tá degustando, sabe? É muito bom. E graças a Deus, a gente tem uma boa venda, assim, na região, nas cidades vizinhas e até mesmo fora do Brasil, é bem conhecido já o nosso pão de queijo. E agora, vamos também lá pra Nova Lima, conversar com o Juliano Carneiro e o Adelson Carneiro, tio Delson, que tem o pão de queijo como uma tradição de família, né? Nós somos uma empresa familiar aqui, que começou aí há mais de 20 anos aí com o famoso Tidelson. Oi, Luciana, um abraço a todos aí participantes. Realmente, a empresa é familiar, cinco filhos trabalham na empresa, cada um tem uma função específica, né? E eu comecei a fazer o ponto de vista em casa, tem tradicional, o pai, o pai da minha mãe, irmã, o pai do Belo Horizonte. E hoje a gente já faz a diversificação do plano do Pão de Cojuntos, 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 fazemos também recheado de frango, goiapada, trombinho. Então, nós diversificamos bastante, vamos ficar só no tradicional. E o Pedro disse que Paracatu é a capital do Pão de Queijo, então tem duas capitais, Belo Horizonte e Paracatu. Legal. Agora, vamos lá para o sul de Minas, para a cidade de Poços de Caldas, para falar sobre o quarto melhor pão de queijo do estado, né? Com a Rita. Ei, Rita, tudo bem? Então, o nosso pão de queijo, ele tem quatro tipos de queijo na massa, que é o parmesão, o meia cura e o provolone. E o queijo Minas, que é o queijo mineiro. Depois, a gente recheia ele com o provolone e assa no forno a lenha. Aí, vai 16 ovos caipira também na massa, tá? Um pouco de polvilha azedo e um pouco doce. E essa é a receita e o modo da gente fazer o nosso pão de queijo. Bem, e como nós estamos falando com pessoas que entendem de pão de queijo de quatro regiões diferentes do estado, Paracatu, Patos de Minas, Poços de Caldas e Nova Lima, agora eu quero saber uma coisa. Qual é o segredo do pão de queijo de cada uma dessas regiões? O segredo do nosso é os quatro tipos de queijo que vai na massa. E depois, os 16 ovos caipira que eu uso também, para fazer a massa dele. E ele é assado no forno a lenha, o segredo do nosso pão de queijo é que é tirado do forno a lenha, né? Então, esse é o nosso segredinho. A diferença do pão de queijo de Paracatu, ele não é escaldado, como nas demais regiões. E é justamente o que dá o toque especial nele. A gente que faz realmente uma variedade dos pãos de queijo. Então, essa variação que tem de recheio, de qualidade, a gente usa sempre um queijo de boa qualidade, que é o queijo canasta, que vem com a gente da região da canasta, onde tem os maiores queijos do estado hoje, né? A gente faz ele com tudo, assim, bem natural. A gente usa o leite da vaca mesmo, né? O leite da orva, o leite fresquinho. A gente usa o pão de queijo, o queijo também curado e, assim, um queijo da região. E agora eu queria que vocês contassem pra gente uma história onde o pão de queijo foi o protagonista. Quando eu conheci a minha mulher, eu vi que ela gostava muito do pão de queijo. Então, eu levantei cedo. Eu mesmo fui e fiz, fiz o escaldado. Levantei cedo e, quando ela colocou, tava um pãozinho de queijo prontinho, assadinho, uma delícia. E deu certo, viu? O meu era que, nessa aí que ele faz esse pão de queijinho, mas quando eu era pequeno, né? Então, eu ia pra praça, brincar, jogar bola, essas coisas. Aí, o bacana aqui, me chamava lá da pracinha. Ô, Juliano, vem aqui que sua mãe ainda querendo falar com você. Aí, quando eu ia lá pra dentro, ele mandava ajudar ele a fazer pão de queijo. Aí, eu parava de jogar bola e tudo perdido. E, naquela época, derrolava o pão de queijo, era na mão, viu? Não é a mão. Era na mão que a gente derrolava, não é em máquina, não. Hoje é máquina, mas antes era tudo na mão. E, chegou um senhor, vem aqui na padaria, e ele foi entrando e falou assim, é aqui que engorda o povo? E eu falei, não, senhor, não é aqui. Aí, ele falou assim, mas não é aqui que vende pão de queijo? Eu falei, é, é aqui que vende pão de queijo. Aí, ele... Eu falei, é, porque eu vim cá tomar, eu tive informação que o pão de queijo é muito gostoso, e eu vim cá tomar o café e comeu pão de queijo. Aí, quando ele entrou o cinema, eu apresentei a minha família pra ir, essas são as minhas filhas, meu marido, e a gente trabalhando em família, né? Aí, eu falei, agora, eu quero provar pro senhor que pão de queijo não engorda, porque há 25 anos, essas meninas comem pão de queijo. A gente tem aqui na frente da loja uma mesa de madeira enorme, bem grande. E o pessoal senta ali pra tomar o café e comer pão de queijo, comer as outras coisas que a gente também tem na loja. E ali, um casal se conheceu através do pão de queijo, porque eles foram comer pão de queijo, começaram a conversar, conversar, acabaram namorando, casando e até convidou nós pro pensamento. Gente, brigadão, brigadão. Adorei falar sobre essa nossa delícia, que é o pão de queijo, né? Até a próxima. E olha, gente, o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. E o que eu vou fazer agora? Fique correndo comer um pão de queijo, né? Até a próxima.